E aí, pessoal, aqui é o Investidor, começando a parte 10 do Detonado Resident Evil Code Verônica X. E vamos lá. Eu, como eu tinha falado no outro vídeo... Oh, meu Deus, a minha lógica fazendo movimentos involuntários. Como no meu outro vídeo eu tinha falado... Ah, bom, ah, não vou precisar da Bongoon, vou deixar aqui com a Claire. Pra que o Chris vai precisar da Bongoon? É, pessoal... Para quem tá assistindo o meu vídeo agora, peguem a Bongoon. Ela não é, vai ser extremamente útil, mas pra alguns zumbis pé no saco, ela é necessária. Ah, e fazer o quê? Eu deixei ela lá na Antártida. Mas não vai fazer tanto efeito, eu vou mais dar o alé em zumbi do que matar. Vamos lá, peguei um elevador aqui. Pessoal, evitem ao máximo. Lembra que eu fazia... Ah, eu vou levar uma ervinha aqui pra caso de... Pra prevenir, se eu tomar uma mordida. Não levem com o Chris, porque a gente vai precisar do inventário inteiro. Porque esse inventário é muito pequeno. Aqui a gente vai dar... A gente vai parar no... Onde que o pai do Steven foi morto pelo próprio filho, que era o único. Aqui vai ter, acho que, três ou quatro zumbis, se eu não me engano. Bem, vou matar, é só dar o alé. Vai, vai pra frente fazendo favor. Não precisa matar, é só dar o alé nos zumbis aí. Aqui, vocês vão aqui pra trás desse tanque. Opa, aperte um botãozinho aqui. Aperta logo esse botão. Aqui vai ter munição de pistola. Pô, beleza. Quanto mais munição, melhor. Ó, pessoal. Eu sei que não dá pra ver, mas... Esse cantinho aqui, ó. A gente vai abrir isso daqui e a gente vai ter acesso pra guardar umas coisinhas no inventário. E como eu falei, pessoal. O Resident Evil Code VNX, ele tá muito escuro. Ó, vocês podem ver. Isso daqui, provavelmente, quem tá assistindo o vídeo nem enxergou, porque eu sabia que tava aqui, mas... Se eu não soubesse, eu ia passar direto aqui sem enxergar. Do Play 2, isso daqui era claro. Do Xbox, meu brilho tá no máximo, eu não tô nem enxergando. Porra. Isso daí é só uma curiosidade minha. Vamos lá, pegando as munições aqui. Enxergar tudo aqui, porque a gente vai precisar o máximo de espaço possível. Puta que pariu, mano. Me inventaram... Meu baú tá parecendo a fazenda do Bob Marley, só erva, velho. Puta que pariu, hein. Pera, já pega tudo de uma vez pra eu não ficar indo toda hora no baú. Pegar a munição de 12. Pega logo essa munição de pistola, Chris. Pega logo essa munição de pistola, Chris. Tem que ir embora. Nossa, como eu fui boa, velho. Vou precisar de munição de aço. Peraí, deixa eu dar uma de organizado aqui. Cadê o tem que ir embora? Tá, tá ótimo. Me organizei. É, pessoal. A gente só vai andar com a pistola e a lança-granada, porque a gente vai ter que enfrentar Hunters. É, coleguinhas. É isso que eu falei mesmo. Hunters. Um dos bichos mais chatos do Resident Evil, que eu acho. E vamos a esse enigma patético aqui, só pra pegar uma réplica da Luger. Apertem BL. GR. RE. GR. BL. Oxe, tô esquecendo aqui. Agora vocês vão na última, que é a BR. Pronto, vocês pegaram a réplica da Luger. Aí não vai ser bestia e pensar, ah, agora eu vou usar essa arma, eu vou atirar com ela. Não tem como usar, pessoal. É uma réplica feita de madeirinha. Eu também fui trollado na primeira vez que eu joguei. Eu pensei que eu ia ganhar essa arminha. Deixem ela aqui no inventário. Quando a gente sair e ir pro fundo pegar a bateria, vai aparecer duas aranhas malditas. Espero que elas não me mordam, porque eu tenho uma zica com aranhas, eu não consigo desviar dessas aranhas. Não me morda aranha. Vamos lá. Aranha vs. Chris. Ae, consegui desviar da primeira. Eu sei que aparecer duas, velho. Brisa. Vocês vão aqui. De novo na garagem. Os zumbis vão fechar a gente dos dois lados. Sigam reto. Tchau. Ô zumbi, por favor, dá licença. Eu preciso usar ele. Obrigado. Vou pôr a bateria rapidinho antes que ele levante. Hum, matei um zumbi. Vão aqui pro lado, peguem um file e uma chave. Ah, era a primeira chave, depois a file. Entrem aqui nessa porta que vai dar acesso à sala de segurança. Não, melhor, a sala de controles. Mais bonitinho. Ai, meu Deus, essa musiquinha de novo na... Quem é isso? Isso é uma porcaria, Chris. Alexia? Não! Ela já está completamente assustada. Chris, oh, pequeno peixe, venha ver meu... Chris, eu vou enviar alguma empresa para manter você entretenido. Agora o Wesker sabe que a gente está aqui e vai mandar esses Hunter malditos atrás de mim. Considera isso como um pequeno, bem-vindo de mim. Enfim! Eu não estou vendo graça não, Wesker. Não é você que vai se ferrar fugindo desses bichos. Tá bom, depois de ter visto essa musiquinha gay e o Wesker dando uma de boss. Entrem nessa porta aqui. Só para dificultar, o Resident Evil gosta de fazer aqueles enigmas macabros. A gente vai ter que ir atrás desse emblema aí. Lá no esgoto. Ok. Não pense que dá para se jogar lá na água e sair nadando até atrás do negócio. Vamos lá, vocês entrem nessa porta aqui. Ah, não, não. Sai, 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 sai. Zumbi mal. Estou indo para o caminho certo ou errado? Não, é bom eu ter vindo aqui. Eu já aumento o espaço do meu inventário. Porque já está enchendo o saco esse inventário muito pequeno aqui. Pronto. Ah, munição de bongum. Depois eu volto para buscar. Eu vou ter que voltar mesmo nessa sala aqui. Então vamos lá. Saiam daqui. Eu só vim aqui para pegar o negócio para aumentar o meu inventário. A gente vai ter que ir lá no elevadorzinho. A gente vai ter que ir para o B1. Sim. B1F. Aí pessoal, como eu tinha falado na campanha da Claire. Deixar a munição aqui para o Chris. Munição de pistolinha. Se vocês não peguem a 12, porque senão essa ponte vai levantar. Aqui temos munição de pistola. Olá, é. Quanto mais munição eu quero. Opa. Munição de lança granada, mas é munição de fogo. Entrem nessa porta aqui. É, não vai ter quase nada de importante. Aí só vai ter um pente de AK-47 que vai estar... Aí, o que eu falei para vocês? Olha como essa sala está escura no Xbox, velho. Essa sala que eu lembro no Play 2 era clara como Natal. Igual uma árvore de Natal, velho. Agora está escura. Vocês vão aqui nesse computadorzinho, ó. Voar lá, um pente de AK-47. Mas eu vou estar pegando na volta. Porque senão, essa porcaria desse inventário enche. Aí pessoal, vai uma dica aqui, ó. Tem munição de bongum aqui no... Opa, aqui no canto. E... Ah, agora a dica. Está vendo esse negocinho aqui, brilhando, falando me pegue, me pegue? Não pegue agora, porque senão vai aparecer um hunter. Primeiro, vocês vão aqui. Já pegue um negócio nessa sala aqui, porque senão a gente vai ter que fazer duas coisas com o hunter nos atacando. Então, eu não quero o hunter na minha cola. Vocês vão aqui, peguem munição de shotgun. E mais munição de pistola. É isso que eu gosto, mano. Os caras estão me deixando milionário de munição de pistola. Duas ervinhas aqui. Pega outra, Chris. Ó pessoal, tem outra erva aqui, mas... Aqui. Pronto, vocês vão aqui... Aquela chave que a gente pegou, vocês usem aqui... Nesse armário. Aqui vocês vão ter que colocar um número exato de temperatura aqui. Vocês vão colocar 128. Caramba. Vai, mexe. Aí, consegui. Um, dois. Oito. Eu quero oito. Aí. Eu não lembro para o que a gente vai estar usando isso daqui. Eu vou lembrando pelo menos o caminho. Clemente Z. Ah, sei lá para o que que é isso. Agora. Ó pessoal. Porque quando na hora que a gente... Lembrando a diquinha. Na hora que a gente pegar esse negócio. Tá vendo aquele doutinho ali? Ia aparecer um hunter. Aí ele ia nos atacar nessa salinha pequena. E ia ser obrigado a atirar nele. E eu não quero gastar munição. Agora vamos lá. Na hora que a gente pegar isso aqui. Vai aparecer dois hunter. Eu sei que tem a munição de bom-gum lá. Mas eu não vou pegar. Porque não vai ter mais utilidade nenhuma para mim. E agora eu vou estar saindo parecendo... Um louco. Eu vou correr porque eu odeio enfrentar hunters. Porque esses bichos pulam demais. Oi, tudo bem hunter? Quanto tempo? Desde o Resident Evil eu não vejo vocês. Oi. É, esse pulinho que eu estou falando. Filho da mãe. Ainda bem que eu sempre ando com uma erva. Peguei a munição de AK-47 aqui. Peraí. Preciso esvaziar o inventário. Ai, meu Deus do céu. Então usa, meu filho. O que eu posso tirar daqui? Estou com o inventário muito cheio. Valeu. Tive que fazer esse sacrifício. Ah, é uma ervinha azul. Eu não vou ser envenenado por enquanto. Olha, pessoal. Peguem a doze só para fazer um negocinho aqui. Quando eu subir a ponte, eu vou poder ter acesso ao lugar, àquela sala de pilotos lá onde eu fiz o enigma da caixinha. Para que eu estarei fazendo isso? Para abrir espaço. Para guardar essas bagulhetes que eu peguei. Zumbi danado. Esperando meu pezinho, né? Não. Você não vai ter meu pezinho. Olha, duas ervinhas aqui e o inventário cheio. Peraí, eu vou matar. Será que a aranha ainda está aqui? Eu não lembro se ela está ainda aqui. Ela ainda está aqui. Eu não vou arriscar tomar uma mordidinha dessa aranha. Opa, tem duas aranhas aqui, por dizer. Ela trouxe a irmãzinha dela também junto. Pessoal, não comemora. Ei, eu vou ficar com a doze. A gente não vai ficar com a doze, não. A gente só vai pegar a doze só de enfeite para botar de novo lá. Depois que a gente estará pegando a doze de novo. Não, caramba. Deixa a doze. Munição de doze. Munição de AK-47. Ervinha. Munição de fogo, não é para dizer. Hum... E só por enquanto. Vamos lá. Passar despercebido. Espero que aquelas aranhas não me vejam. Finja que vocês não me viram. Pegar as duas ervinhas aqui. Uma ervinha vermelha. Ah, tá de brincadeira. Doze ervinha vermelha. Que desperdício. Tá, só como eu tenho que voltar aqui de novo, pega essas duas vermelhas. Já fiz a burrada de pegar uma. Devolvam a doze. Vou pegar minha pistola e carregar aqui. Vou pegar minha pistola e carregar aqui. Agora a gente vai para o... Dois F ou um F? Hum... Droga. Não tô lembrado. Dois F. Vamos ver se eu tô certo. Oh, é. Tô no lugar certo. Oh, mira bugando. Ah, é de brincadeira. Você não morreu? Ui. Momento apelação. Sorry. Eu não queria ter feito isso, mas eu prefiro gastar uma balinha do que tomar uma mordida. Vocês vão... Por aqui ou por lá? Ah, vamos por aqui. Primeiro. Caramba, eu tô esquecido dessa parte. Vou carregar minha pistola aqui. Oi. Quase, pessoal. Tá vendo esse negócio? Não deixe esse negócio te ver, senão vai aparecer um hunter. E não queremos isso, porque um hunter é um pé no saco. Entrem nessa porta aqui. Ah, eu tô indo para o lugar certo. Lembrei. Usem aquela fechadura que a gente pegou dessa porta aqui. Aqui tem munição de pistola aqui no chão. Pega aí, Chris. Vocês vão aqui ao fundo, vocês vão pegar a ré... Nossa. Uma... Um objeto com um negocinho em formato de tanque. E agora a gente vai para o... Um F, dois F... Ah, alguma coisa F. Quando eu chegar no elevador, eu vou saber. Meu Deus, eu tenho um pavor de hunter, velho. Eu tenho um pavor daquele bichinho... Não. Ou melhor, eu tenho mais pavor do bichinho da Antártida do que de hunter. Mas hunter, quando aparece, o coração vai a mil. Ah, vamos para... B1F. Ah, nesse B1F vai ter dois zumbis, pessoal. Ah, não. Não vai ter mais dois zumbis, não. Eu acho que vai ter aquele aparelhinho lá do hunter. Ah, é o contrário. Eu errei o andar. Foi mal aí, pessoal. Não era um B1F. Que droga. Um F. Ah, incluindo, o aparelho vai estar aqui. Porque já que eu tive meu encontro com o hunter primeiro, o aparelhinho está aqui. Pronto. Por pouco ele não me pegou. Vocês vão aqui na mesinha. Usem um tanquinho aqui. E voilá. Vemos uma chave. Ah, não quero saber dos segredos. Lembra aquele lugar onde apareceu os hunter pela primeira vez? A gente vai ter que ir lá agora. Aí, sumiu o aparelhinho. Agora temos que ir para um B1F. Que pena que eu não posso pegar essa shot igual agora, velho. Mas não tem certeza. Não tem certeza, mas fiquem preparados. Hã, pessoal. Esqueci. Agora esse encontro vai ser Wesker e Chris Redfield, dois inimigos, arques inimigos, com certeza. Quem é vivo sempre aparece. O que o que está fazendo aqui? Eu vim para Lexia. Quem? Uma organização me mandou para capturá-la. Espera. Você ataca a isla. E minha irmã. Você não tem ideia de quanto eu te odeio. Você destruiu meus planos. Então agora eu vendi minha alma para uma nova organização. Agora, morre. Aqui é um pequeno segredo, Chris. Eu descobri que sua irmã está agora na Antártica. Com a Alexia. É muito ruim que você não vai ver ela de novo. A Alexia. Ah, pessoal. Vai estar aparecendo um Border Nash aí. Não enfrente ele. É desperdício de munição, sangue também. Só fugir dele aí. Eu vou fugir porque eu não quero enfrentar você não. Vai se ferrar. Nossa, quase ele me acerteu. Não tem a Hunter, please. Mas... Oh, sorte. Vocês vão aqui. Usem aquela chave que a gente pegou lá. Vai estar dando acesso para a gente ir ao... Que andar? Eu não lembro agora. Olha a munição de lança-granadas aqui em cima. Eu nunca soube como pegar essa munição de lança-granadas. Vamos lá. Lança-granadas não. Flecha explosiva. Espera aí. Deve ter alguma coisa nessa sala. Deixa eu dar uma olhada. É, pessoal. Vocês vão nessa sala aqui que vocês vão estar adquirindo mais munição de 12. Levanta aí fazendo favor. E um monte de amiguinhos. Eu sou contra gastar munição, mas eu não sei se tem mais coisa aqui. Ah, tá dando acesso lá ao corredor. Então não me interessa. Por enquanto. Vocês vão nessa porta. Vocês corram rápido para essa direção aqui. Porque vai ter dois Hunters aqui fora. Começando já as Olimpíadas aqui. Aqui cedo. Nossa, que mentira. Ele acertou meu calcanhar, velho. Um. Outro, maldito. Nele. Um. 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 Estamos aqui de novo ao heliporto A gente vai ter que pegar os embleminhas lá Pra colocar naquela parede lá Vamos lá, deixando munição de 12 aqui Eu não sei porquê Mas eu vou levar uma ervinha Porque eu acho que o Hunter me deu um beijo, né? E vamos nessa Ai, tem um Hunter aqui, eu esqueci Ai, meu Deus Olha esses Hunter, mano Tá que eu parei É que failam, meu Por que eu fui esquecer desse? Agora mais uma pancada que eu tomar no Shang Fica em danger Não, danger não, come to Aqui vai ter um pequeno plus nessa sala aqui Vocês vão aqui Ó, quando a gente terminar esse plus aqui Vai levantar os zumbis ali do fundo Eu estarei matando eles Pra pegar uma munição de shotgun Tá, eu quero operar Aqui vocês vão fazer uma sequência Que eu considero ultra idiota É Três Três Cinco Dez Três 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 de novo Cinco É, ainda eu tô me lembrando, hein? Agora nossos amiguinhos zumbis levantando Vamos lá Ai, pessoal Vou ter que mandar bala nesses bichos Caramba, esse é o capítulo que eu tô brutal, hein? Eu sempre falo pra vocês Nunca deixem no alto porque gastam munição Vai logo, espere de ser retardado Tô quebrando a exceção de regra Obrigado Tanks pela munição Agora atirando rapidamente Tudo alto aqui Pelo amor de Deus Isso daí foi munição Igual água, velho Lembrando, pessoal Pessoal, tem um hunter aqui, hein? Quando a gente descer o elevador Sai a corrente Ai, meu Deus Peraí, desculpem, pessoal Eu esqueci aqui A gente tem que baixar a ponte Que a gente vai ter que ir pro outro lado ali Nossa, o som mudou, pessoal O alarme não era desse jeito, velho Nossa, no Xbox mudou Algumas coisinhas Eu lembro que no Play 2 O som era bem alto E não era tão bem Assis fraquinho Ah, pra que que eu tô falando de alarme? Ai, eu vou sair correndo Vai se ferrar, hunter Esquece Vai aparecer dois hunters aqui, pessoal Ou melhor Na minha frente Hunter, vai Vai atacar tua mãe, velho Ai, meu Deus O zumbi Você vai me fechar logo aqui, mano Olha o zumbi com o C4 nas costas, velho Pegue mais munição de 12 aqui Cara, eu nunca sei o que que tem pra cá Peraí, pessoal Essa daqui é uma parte curiosidade Eu não sei o que que tem aqui Ah, dane-se Dane-se minha curiosidade Zumbi spec ops Ah, vou deixar o smongão aí Ai, vai ter hunter aqui Pegando munição de aço Finalmente eu vou matar um hunter Nossa, que vesgo Nossa, matei de primeira Aperte esse botãozinho aqui Pra desligar a energia Pegue todos os emblemas Agora nós estaremos voltando tudo Não, 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 não Me esquece, me esquece Me esquece, me esquece Acho que vou ter que matar Aquele hunter na ponte Porque ele não vai deixar eu correr Muito longe Ah, que sorte Toma nas costas pra aprender E parar de ser boneco Trouxa Caramba, munição de aço Tá matando nenhuma No play 2 eu matava Eu tinha que matar um hunter Com duas munições de aço Caraca, tá fácil Vem, 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 vem Toma na cara Ih, tá vivo E é isso aí pessoal Eu vou parando o vídeo por aqui Que já tá bem grandinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de se inscrever no meu canal E favoritar também Que vocês vão estar me ajudando muito E até a próxima parte Falou e valeu Tchau